Falei que nós é os caras, mostrei que quem tava é nós Baguncei as doanárias, lancei nave com a voz E nesse final de ano, quero positividade Pra coroa, pra família, pra minha comunidade Olha só que da hora, ver cada parceiro que tava no corre lançando seu carro Pra quem me desmereceu, vai se ataca com o importado Desde TBM, do banco com creme que passa azul, cano com fio nas minhas Picadilha, monstro, dentro da navona, escutando a exclusiva, pausa no estilo Tá causando Itaí, para e pede foto Desde novo, sou assim, mantendo sempre meu foco Taco firme na bandida, pego e não nego isso Novo, rico e artista, não assumo o compromisso Dezembro na quebrada, tem foguete em multistrada E os menino que toca, passa na sua rua, dá uma fatiada Feliz Natal, baixo e boa, nós protege Foi fogueta nas buquios, vivendo vida de chefe Quem fala mal, juro que não conhece Mas pra falar real, deve tá sem internet Feliz Natal, baixo e boa, nós protege Foi fogueta nas buquios, vivendo vida de chefe Quem fala mal, juro que não conhece Mas pra falar real, deve tá sem internet Falei que nós é os caras, mostrei que quem tava é nós Baguncei as doanárias, lancei nave com a voz E nesse final de ano, quero positividade Pra coroa, pra família, pra minha comunidade Olha só que da hora, vem cada parceiro Que tava no corre, lançando seu carro Pra quem me desmereceu, vai se atacar com o importado Desde TBM, do banco com o creme Que passa zucano, confio nas ruas Picadilha, monstro, dentro da navona Escutando a exclusiva, pausa no estilo Natalzão, nós tá aí, para em pé de foto Desde novo, sou assim, mantendo sempre meus focos Taco firme na bandida, pego e não nego isso Novo, rico, rio artista, não assumo o compromisso Dezembro na quebrada, foguete em multistrada E os menino que toca, passa na sua rua, dá uma bateada Feliz Natal, baixo e boa, nós protege Foi fogueta nas ruquias, vivendo vida de chefe Quem fala mal, juro que não conhece Vai pra falar real, deve tá sem internet Feliz Natal, baixo e boa, nós protege Foi fogueta nas ruquias, vivendo vida de chefe Quem fala mal, juro que não conhece Vai pra falar real, deve tá sem internet DJ Aladdin, o gênio dos beats